Olha, vamos falar agora da madrugada desse domingo, foi trágica, viu? Duas pessoas morreram depois que o carro em que elas estavam caiu no Rio Itajaí Mirim, aqui em Itajaí. Um dos ocupantes conseguiu sair do carro, sobreviveu e as vítimas voltaram, estavam voltando aí de uma festa. Duas dessas pessoas morreram, vamos ver. Mayara Souza, de 17 anos, e Natalino Bandeira, de 33, morreram no acidente. Era Natalino quem conduziu o carro. Ele não tinha habilitação, conforme a Polícia Rodoviária Federal. O Wellington Bandeira, de 21 anos, que ia no banco do carona, foi o único que sobreviveu. Ele recebeu atendimento médico e já está em casa. Os três voltavam de uma festa. Natalino dirigiu o carro pela marginal da BR-101, em Itajaí, indo no sentido norte. Antes do local do acidente, há barreiras de sinalização e uma placa indicando o fim da pista. Ele teria perdido o controle do carro neste ponto mais à frente, onde há barreiras de concreto. Depois das barreiras, o carro ainda andou por vários metros. Natalino teria sido avisado pelo sobrevivente de que a pista iria acabar. Mas ele não conseguiu parar o carro antes de cair no rio Itajaí-Mirim, logo à frente. Chegando no local, constatou que o veículo estava totalmente submerso já no rio. Foi verificado que o carro estava de cabeça para baixo, então era difícil o acesso até para chegar no carro. Aí foi retirado o carro da água e foi verificado, encontrado duas vítimas em óbito já no local. As marcas do acidente e os destroços do carro ainda estão no local. O caminho de terra é usado por motociclistas como um retorno improvisado. O acidente aconteceu perto das cinco da manhã. Os bombeiros atenderam a ocorrência logo depois, mas conseguiram retirar o carro da água por volta das oito e vinte, com o dia claro. O parabrisa e o vidro do motorista estavam quebrados. Natalino foi sepultado esta manhã. Natural do Rio Grande do Sul, ele havia se mudado de Ilhota para Itajaí há dois meses. Ele era primo de Wellington, que sobreviveu. Maiara voltava para casa de carona e não conhecia os jovens antes do dia do acidente. Pois é, no começo do mês, um acidente parecido com esse aconteceu no Rio Itajaí Assu, também aqui em Itajaí. Um casal de amigos morreu depois que o carro em que eles estavam caiu no Rio. Diego Carvalho Vargas, de 27 anos de idade, e a amiga Mirtes da Costa Couto, de 46, trabalhavam juntos em uma creche na cidade de Caspar. Eles morreram enquanto voltavam de uma festa. E nós ouvimos o segundo-tenente Felipe, dos Bombeiros Militares, para saber o que fazer, caso você sofra um acidente como esse, né? Como sair de um carro que está ficando submerso? Vamos ver o que ele disse. Primeiramente, a pessoa pode, ela tem que se acalmar, né? Se acalmando, ela pode retirar seu cinto e vai tentar, se tiver crianças junto no carro, soltar o cinto das crianças. Aí, em seguida, vai tentar abrir a janela, porque se tentar abrir a porta com a pressão da água, não vai conseguir. Então, tem que focar na abertura da janela, tentar abrir os vidros elétricos, né? Ou manualmente. Se não conseguir, aí você vai tentar, no segundo momento, que é quebrar esse vidro da janela. Então, não tente quebrar com as mãos, né? Tente quebrar com algum objeto pontiagudo ou com os pés.